Quantas amantes vocês tiveram? A própria. Quantas escolas vocês gostaram? Quantas escolas, quantos lugares vocês amaram? Por que você está aqui hoje? Porque eu sou de 40 anos. De que? 40 anos. E por que você está aqui? Só por isso? Porque eu sou de uma família. Porque eu sou de uma família. Nós somos parte da sua família? Claro, por essa família. Ou você veio aqui só por causa da família? Também. Não. O que que Itajubá representa para você? Eu sou de Itajubá. Eu sou da Síria. Família tradicional. Família tradicional. Sobrenome. Oi? Silva. Silva. A engenharia foi uma opção por tradição. A engenharia foi uma opção por tradição. E hoje? Hoje eu abandonei. E a turma? E a turma? A turma é muito legal. Então, pode ser um papel? Todos? Vamos lá. Obrigado.